Galera, saiu o novíssimo trailer de Tira da Pesada 4, trazendo de volta nosso querido rei da comédia, Ed Murphy, primeiro filme que estreou em 1984, lembro bem porque foi o ano do meu aniversário, eu não estava lá, eu estava né, mas fui assistir um pouco depois. Vamos reagir ao trailer primeiro e depois a gente faz aquela análise na segunda metade do vídeo, mas antes, comenta aí abaixo, primeiro, você gosta do Ed Murphy, do tipo de comédia dele? Número 2, você gosta da franquia Tira da Pesada? Tinha que ter um quarto filme? Comenta aí abaixo, vamos rodar o trailer aqui, vamos lá, 3, 2, 1, vai! Muito bom. Começamos bem. Você disse Foley? Olha ele aí, olha ele aí. A musiquinha, a musiquinha. Tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã. Boa Netflix, boa Netflix. Le epic. Outro. 84, 87, and then 94. But this place has changed a bit. What brings you back to 90210? I got a call for Billy. He's in trouble now. What do you want from me? I want you to be a cop again. We gotta do something. Axel, if you damage any city property... You're in a snowplow? Yeah, we're in a damn snowplow, what's the problem? A lota blind spots in the snowpline. I'm on an undercover mission with Ah, wait for it. You're pissing off a lot of people. That means we get the clothes. Y'all safe? Everybody safe? There's no seatbelt in the middle. What the hell with a seatbelt? We're on the edge! We're going to need some backup. Wow, what are you doing? Getting some backup. God, I missed you, Axel. Quando, quando? 3 de julho, tá chegando. Vamos assistir esse trailer de novo. Agora comentando, vou comentando. Bem, basicamente o seguinte, pessoal. Basicamente o seguinte. Primeiro, primeiro filme de 84. Segundo de 87. Terceiro de 94. E o quarto filme agora, julho de 2024, tá chegando. Qual é a história? Qual que é a história? Bem, basicamente, né? No sinopse oficial, o detetive Axel Foley, Ed Murphy, está de volta a Beverly Hills. Inclusive, o filme chama, né? Tem Beverly Hills no meio, né? Depois que a vida de sua filha, que a atriz Taylor Page, é ameaçada, Foley e ela se unem ao novo parceiro, ator Joseph Gordon-Levitt. E aos antigos companheiros, eles estão de volta, o Billy Rosewood, que o ator é o Judd Henrude, e o John Taggart, que é o ator John Ashmore, para acabar com uma conspiração. Bem, primeira questão, cara, o Ed Murphy não envelheceu nada, né? Cara, talvez dê uma engordadinha, né? Óbvio, né? Mas, cara, primeira coisa é essa, né? Depois que eu espero que a comédia esteja naquele nível Ed Murphy, tipo, é sem freio, escarachada, debochada, com ironia. É isso que a gente quer, né? A gente não quer ir politicamente correto. Eu acredito que dentro da Netflix, não sendo no cinema, eles deem uma liberdade melhor aí para o Ed Murphy, para ele poder tacar o terror aí na comédia, né? A gente espera várias participações especiais que não apareceram no trailer, mas a gente tem a galera, né? A gente tem o Judd Henrude, o John Weston, a gente, né, eu vi ali o... Como chama lá o... Pô, esqueci o nome aqui agora, o... Nossa, peguei aqui aquele cara que dança bem, o... Nossa, peraí que eu vou ler. Ajuda nos comentários aí, pessoal. Porra, pessoal, Kevin Bacon, porra, Kevin Bacon, o cara que o Senhor das Estrelas adora. Enfim, muito bom, adorei. 3 de julho estamos aí. Comenta aí abaixo, né? Você estava lá em 84, viu o primeiro filme, se você está em dia com todos os filmes, eu quero rever, eu vou rever todos os filmes antes desse quarto, e eu espero que seja com aquela comédia no nível certo, aloprado do... Do professor aloprado, né? Aloprado é de Murphy solto aí pra gente, tá certo? Se inscreve no canal, estou aqui 2, 3, 4, às vezes 5 vezes por dia te animando, e se você me ajudar a crescer esse canal, eu vou trazer mais vídeos pra vocês, tá bom? É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Até logo! Tchau, tchau!